Cara, se os caras, assim, da minha parte, eu também faço live, os caras falam as porra dessas na minha live, eu dou esporra, mano, não é pra falar essa porra, o cara pode ser azul, tá ligado? Eu não quero saber, é o tipo de merda que na minha opinião, cara, tu não deixa essa live passar. Sim, 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 salve, salve, hein, galerinha, nós estamos aqui de novo para mais um vídeo impressionante, fantástico, aqui no seu canal do Stanislaw, o canal que você aprendeu a curtir, a gostar e deixar sempre agradecendo a vocês, queridos inscritos do canal, você é inscrito, você que visualiza, muitíssimo obrigado pela companhia, quero agradecer muito mesmo, porque ontem eu fiz um vídeo falando sobre a notícia da semana, a notícia bomba, né, o desligamento do Monarque dos Estúdios Flow, ou seja, ele foi um criador dos Estúdios Flow, ele foi um criador do Flow Podcast e ele foi desligado da sua própria criação e eu quero agradecer todos que comentaram, colocaram seus comentários no vídeo de ontem, né, falei um pouco sobre isso, hoje eu ainda quero manter um pouco nesse assunto, mas eu quero falar sobre duas coisas que são importantíssimas, uma que a gente tem que evitar e outra que a gente tem que manter, eu quero falar sobre arrogância e sobre a humildade, pegando carona no Monarque, vamos lá, eu vou explicar para vocês por que desse vídeo, o Monarque, todo mundo sabe, né, vou repetir, ele fez uma fala muito infeliz, uma fala triste, né, falou bobagem, falou besteira e ele está pagando por sua fala, né, ele falou aí, eu não vou repetir, né, mas quem não sabe, joga no Google aí que, e você já deve estar sabendo, é só você ver vídeos do canal, então vamos lá, vamos desde o princípio aqui, eu quero falar um pouco de arrogância, vamos lá, por quê? Porque hoje em dia, de novo, né, eu já falei sobre isso, eu já falei sobre os podcasts, né, tem até um vídeo meu antigo, tem um vídeo meu de dezembro de 2020, falando sobre o Flow e falando sobre o podcast, eu vou deixar aí o link desse vídeo para você ver, isso foi, isso eu falei em dezembro de 2020 e as coisas estão acontecendo agora, um ano, um ano e pouco depois, então o que acontece de novo, vamos lá, o que acontece, eu vou falar sobre arrogância, eu vou falar de algumas coisas, eu quero falar de muita coisa, mas vamos lá, vamos tintim por tintim, né, eu quero fazer um vídeo bem abrangente. Então, seguindo aqui com o nosso raciocínio, né, então, vamos lá, os podcasts, né, o que que acontece, por que que os podcasts, eles têm esse sucesso todo, né, porque esse povo, esses apresentadores, né, os podcasts maiores aí, não só os maiores, mas até os não tão conhecidos, o que que acontece, eles investem, eles investem em equipamento, lugar, né, estúdio, mesa, microfones, alguém para operar, alguém para depois fazer o, enviar para as redes sociais, para monetizar, né, para colocar no YouTube. Então, eles são os próprios patrões, eles são os donos. A partir do momento que eles são os donos, eles fazem o que eles quiserem, ou seja, em outras palavras, eles compram, compram a liberdade de poderem fazer e falar o que quiserem. Eu vou fazer em criasco assim, porque, assim, é bem mais ou menos, não é bem assim, não, né, porque é aquela coisa, quem fala o que quer, né, ouve o que não quer e, às vezes, para cada reação, para cada ação há uma reação e para tudo aquilo que a gente, é, para cada coisa que a gente faz, acho que a gente tem uma consequência, né. Então, por exemplo, o Flow, vamos pegar o Flow de exemplo, né, o Flow que é o, que é o, é o podcast que está aí na, na, na mira, né, também não é por menos. O Flow, ele, ele foi um dos pioneiros nessa, nessa pegada de podcast, né, e foi um dos pioneiros ao quê? Ao, durante a entrevista, eles comem, eu já falei sobre isso, eles comem, eles pedem, né, eles pedem aí comida, lanche e tal, eles bebem, né, bebem, eles fumam, já apareceu, o monárquico em si, ele é usuário de maconha, ele já falou, procura lá, Flow Matuê, ele falou que gasta de 5 a 8 mil reais em maconha, entendeu? Cara, você faz tudo isso e chega em uma pá de, uma pá de gente, não, é, uma hora ia, não ia dar certo, cara, isso, uma hora ia, não sei como não iria dar certo, mas uma hora não ia, não ia, não ia, não iria dar certo, entendeu? E essa coisa da liberdade de poder falar o que quiser, não é bem assim que funciona, não é bem assim, até porque essa coisa de, deles, essa galera dos podcasts serem os próprios patrões, é mais ou menos, viu, não é bem por aí não, por quê? Porque assim, eles colocam os seus vídeos nas redes sociais, por exemplo, no YouTube, então, eles ganham dinheiro do YouTube, ou seja, o YouTube é uma empresa, uma grande empresa, então, eles, de uma certa forma, direta ou indiretamente, eles, eles são monetizados por essa plataforma, ou seja, o YouTube que paga, tem as regras, né, tal, para monetizar, então, e o YouTube que paga, esse dinheiro não é do nada, né, esse dinheiro vem do YouTube. Os podcasts também, hoje em dia, cresceram muito, os patrocinadores que injetam dinheiro para ter suas marcas expostas, né, já que há milhares de pessoas vendo e vêm, a empresa paga uma grana para ter o seu nome ali na televisão, né, ou então em algum, em algum objeto na mesa, ou seja, a empresa paga. Então, quando acontece uma bobagem que aconteceu essa semana, obviamente que essa empresa não quer mais ver a sua marca, associada a alguma fala ou algum pensamento que alguém naquele episódio falou, né, e isso que aconteceu essa semana do Monarque, não é a primeira vez que o Monarque já é um reincidente. Teve uma vez que o Monarque, ele perguntou, ele fez uma pergunta, eu vou falar, se o YouTube derrubar ou não, não tem problema, porque eu não sou monetizada mesmo, meu canal aqui é de opinião, então, eu não tô falando só, sou reproduzindo algo que o Monarque disse. O Monarque, ele colocou assim, é crime ter pensamento racista? Ele fez essa pergunta. O iFood, na hora, um dia seguinte, no mesmo dia, encerrou, cancelou o contrato. Por quê? Não quer ter a sua marca, o seu nome associado a isso. Tá certo? Tá certíssimo. Entendeu? E aí, essa semana, repetiu-se a dose. Ele fala o que falou, não vou repetir, porque é muito pesado, né, não vou repetir, vocês sabem. Se vocês não sabem, pesquisem, procurem, né. Então, é um recidente, porque ele acha, o Monarque, ele acha, aí eu entro na arrogância. Ele entra na arrogância de, eu sou dono, eu posso falar o que quiser, e você não pode falar o que quiser. E por que eu tô batendo nessa tecla da arrogância? Eu separei aqui um vídeo que mostra que o Monarque realmente estava se tornando, ou já estava, muito arrogante. Teve um episódio que, na época que os meninos do Podpá, e o pessoal do Podpá também, abre o olho, viu? Porque aquele episódio do Lula, embora os números de visualização bateram recordes, eles devem ter ganhado muita, muita grana, foi um desserviço. Aquele episódio foi um desserviço. Um dos apresentadores, o Igão, chega pro Lula e pergunta se o Fidel Castro era gente boa. Pô, você perguntar se o Fidel Castro era gente boa, um ditador de Cuba, pelo amor de Deus, né? Mas isso é uma outra coisa. O pessoal do Podpá, ó, se liguem também, abre o olho. Mas eu separei aqui um trecho que mostra o Monarque sendo muito arrogante. Eu vou deixar o áudio aqui, só o áudio, pra de repente não derrubar. E eu vou explicar, vocês vão ouvir comigo. O que que acontece? Então, nesse episódio que vocês vão ouvir o áudio, foram os meninos do Podpá, né? E o Igor Triscar, ele tava lendo o chat, e um desses chat que ele vai ler, era um pessoal que tava começando um podcast, e eles perguntaram humildemente se de repente o pessoal do Flow não queria participar. Ouçam, e olha só a arrogância do Monarque. Vamos lá, vamos ouvir aqui. Pra ganhar um podcast que estão montando em Portugal, com um amigo. Mais um? Tô brincando. Compramos tudo que o Flow tem, haha. E queríamos que os primeiros convidados fossem vocês. Nos dão essa honra? Observação, é um podcast diferente. Acontece enquanto jogamos algo com os participantes. Ué? Não. O Igor pra dar, eu não vou dar essa honra não. Olha lá, viram? O Igor Triscar, ele leu, ele leu o chat do pessoal que tava começando o podcast, chamou eles para serem convidados. E o Monarque logo de cara fala, não. Não, 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 nada. Só falou não, bem sucinto. Vamos continuar. Não tô nem um pouco afim. De ir pra Portugal? Não, de participar de podcast de um cara que tá começando. Olha lá, não tô afim de começar de ir num podcast de um cara que tá começando. Olha a coca ânsia. Por quê? Porque eu tenho mais coisa pra fazer. Porque eu adoro. Viu? Viu que é arrogante? Viu que é arrogante? Vamos voltar aqui, vamos voltar. Ó. Se liga. Por quê? Ó, ó. De novo, mais pra trás, ó. Vou dar, eu não vou dar essa honra não. Não vou. Não tô nem um pouco afim. De ir pra Portugal? Não, de participar de podcast de um cara que tá começando. Por quê? Porque eu tenho mais coisa pra fazer. Porra, eu adoto. Tá ligado? Se o cara é um porra, alguém que eu... Cara, ele tá começando, mas não é bem assim, tá ligado? O cara tem uma carreira, tá começando forte. Porra, vou dar uma mão lá pro cara. Porque, porra, da hora, o cara tem potencial. Olha o cara aqui. Nem sabe se ele é bom. Nunca fez nada. Eu não conheço o cara. Eu vou começar, eu vou ajudar o cara? Não, por que eu vou ajudar o cara? Tem um milhão, milhões de pessoas que ele... Poderia ser mole... Tá vendo? Viu a arrogância? Sabe o que que é isso? É um cara que começou um projeto do podcast, do Flow, que trabalhou pra isso, foi bem sucedido, foi bem sucedido. Só que nesse caminho, nesse caminho de crescimento, de subida, em algum momento aqui, ele se tornou um arrogante. Ele se tornou arrogante, como nesse exemplo aqui. Né? Nesse exemplo aqui. Entendeu? Então, cara, tá aí a sua arrogância. Tá aí, ó. Pra tudo na vida... E aí eu falei da arrogância, mas eu vou falar da humildade. Por isso que eu sempre falo, sempre falo. Humildade sempre. Sempre tenham os pés no chão. Se você, na sua vida atualmente, se você tá indo bem na sua vida, se você conseguiu um aumento, se você subiu de cargo, se a sua situação financeira tá bacana... E não digo nem ser rico, viu? Mas assim, se você ganha o seu salário e você consegue pagar suas contas, você consegue ir num barzinho, você consegue ajudar na sua casa, você consegue comprar as coisas e tal. Parabéns por isso. Mas mantenha os pés no chão. Não é porque você subiu na vida, não é porque você tá bem de vida, você ainda continua sendo a mesma pessoa. Não é porque você, no caso do Monark, vai... Não é porque você tem o maior... É dono, um dos donos do maior podcast do Brasil. Você não é melhor do que eu, você não é melhor do que ninguém. Você continua sendo o Monark, você ainda continua sendo essa pessoa. Você só está no status e você batalhou por isso, é num patamar elevado. Só que não significa que isso não te dá o direito de você ser um arrogante. De uma pessoa pedir a... Você gostaria de participar do Parabéns? Não, 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 porque eu não estou a fim que não sei o que não me... Que arrogância é essa? Entendeu? Você continua sendo a mesma pessoa, você só está no status melhor. Só isso. E olha só como a vida é muito justa, né? Como o mundo dá voltas. Então, na vida, a gente tem que ter humildade. Entendeu? Aí vamos voltar agora pro momento atual. Veio o Monark. Ah, que não sei o que... Vem onde ele tá. Cadê essa riqueza toda dele agora? Tudo bem, ele pegou uma grana. Por quê? Porque o Igor 3K... E daqui a pouco eu vou falar um pouco do Igor também. O Igor 3K... Ele... O Igor 3K não. Desculpa. Eu vou falar dele daqui a pouco. O que que acontece? Então, o Monark, com toda essa arrogância dele, pros dias de hoje, ele vai pegar uma grana. Por quê? Porque o Igor comprou os 50% que o Monark tinha no Flow. Ele foi desligado. Então, o Igor vai ficar com 100% dos estúdios Flow. O Monark vai pegar uma grana. Obviamente, agora ele vai dar uma sumida, né? Das redes sociais, tudo vai sumir. Tá com dinheiro e tal. Só que aí, depois... Vem agora como ele tá. Tá visto como... É visto... Hoje ele é visto como um babaca. É visto como um cara idiota. Como um drogado. Como um sem noção. Como um louco. Como um bêbado. Porque ele fez um vídeo se desculpando. Falou que tava bêbado. E aí, a imagem. Eu sempre falo. Eu sempre bato muito nessa tecla. Famoso. Vocês aí famosos. Eu não sei se algum famoso vai ver meu vídeo. Mas você famoso. Vamos supor que algum famoso viu. Você que é famoso. Vocês têm que tomar muito cuidado com a imagem de vocês. O famoso... Às vezes eu tenho uma tese. Que o pessoal fala assim. Ai, os famosos são pessoas iguais a nós. Não é, não. Não é. Não é. O famoso ele é diferente. O famoso ele sai na rua. O pessoal pede pra tirar autógrafo. Pra tirar foto. Pra... É, autógrafo. E não sei o que. Pra fazer selfie. Entendeu? O famoso. Quando tem um show de um... Quando tem um show de um famoso. A casa ganha uma grana. Agora quando vai um desconhecido. Ninguém sabe quem é. Ninguém vai. Quando uma casa de show. Chama uma pessoa famosa. Pô. Vai bombar. Vai encher. Quando é o... Aquele artista que tá começando agora. Ninguém vai. Só vai metade. Então famoso é outra coisa. Quando o famoso começa... É... Tem um canal no YouTube. Bomba. Bomba de já... Já tem 100 mil inscritos no canal. Entendeu? Então assim. Famoso é diferente. Não adianta. Famoso é diferente. Se eu faço... Se eu faço alguma coisa. O Vinícius falou alguma coisa. Ninguém fica sabendo agora. Monarque fez um negócio. Pô. Olha o que aconteceu com ele. Olha a repercussão que deu. Entendeu? Então. Arrogância. A arrogância ela só te leva pro limbo. A arrogância... Você sobe na vida. Mas a arrogância... Te coloca pra baixo. E se você é humilde. Se você tem humildade. Você pode ser o cara que for. Grande que for. Mas você sempre vai ter a grandeza. Por quê? Porque você mantém os pés no chão. E você não muda. Você continua sendo a mesma pessoa. Mesmo você tendo uma situação financeira melhor. As coisas funcionando bem. Entendeu? Então isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Então. Eu tava procurando aqui. Falar um pouco do Igor 3K. O Igor 3K. Eu já... Eu conhecia ele antes do Flow. Que ele tinha um canal chamado Clube da Luta. Que ele trazia gameplays de jogos de luta. E eu achava legal. E ele joga bem. Entendeu? E aí. Quando ele começou o Flow. Eu falei. Olha. Eu conheço esse cara aí. Era do Clube da Luta e tal. O Igor 3K. Cara. Nesse episódio dessa semana aí. Que deu o que falar. Ele tava ali, meu. E ele foi meio... Posso estar falando uma bobagem. Uma opinião. Posso estar errado. Posso estar errado aqui. E não tem problema também. Vocês podem divergir. Eu achei ele meio conivente. Eu não tô falando. Assim. Ele não falou nada. Ele não falou nada. Eu acho que é por isso mesmo. Agora eu falando. Porque ele não falou nada. Aquele... Quando o Monarque falou o que falou. Ele tinha que ter chegado. Na minha opinião. Ele tinha que ter chegado. Ele tinha que ter chegado. Ele na hora e falado assim. Porra. Monarque. Pô. Pelo amor de Deus. Eu não falo isso não. Porque não sei o que. E ele não falou nada. Tu quer ver agora uma parada de hipocrisia? Existia uma página. Existia um canal no YouTube. Chamado Xbox Mil Grau. Que eram dois caras que traziam notícias. Do... Do Xbox. E faziam game plays. Né? Faziam stream também. E eles perderam o canal. Eles foram banidos. O YouTube baniu. Porque um deles. Era o Tiffy e o Capim. Esse Capim ele fez uma postagem que soou com racismo. E eles perderam o canal. E aí o Xbox Mil Grau foi no programa do Flow. Isso foi em junho. Eu não sei se isso foi... Bom. Aqui eu estou lendo que está em junho. Não sei se foi em junho mesmo. E aí o Igor dá um puta de um expo... E esse episódio ficou marcado por quê? Os caras do Flow... Mecralharam os caras do Xbox Mil Grau. Por causa disso. E não sei o que. Olha o que vocês falam. E bababá. E bibibi. Vocês falam muita merda. Vocês falam isso. Vocês não deveriam ter falado isso. Olha o que. Porque os caras do Flow se inflaram para falar mal dos caras do Xbox Mil Grau. Olha só que coisa. Vou trazer uma fala do Igor 3K. Acho que do Igor 3K e um pouquinho do Monark também ele vai estar falando. Olha só a hipocrisia. Se liga só. Porque aqui é assim. Aqui eu não mostro imagem para não derrubar nem nada. Para não levar strike. Mas o áudio a gente coloca aqui. Vamos lá. Vamos ouvir. Idiota na internet. A maioria é de idiota. Na internet e na vida. Tipo. Olha lá. Começou. Isso aí serve para o público do Flow também. Qualquer círculo que você for. A maioria vai ser de idiota. Quando tu fala essas merda aqui. Tem um monte de idiota que se identifica. Que coisa né Igor. É Igor 3K. É Monark. Não é verdade? Vamos repetir. Eu gostei dessa fala. Vamos repetir aqui de novo. Pera aí. Bota aqui. Vamos lá. Acho que eu voltei mais para um lado. Na internet que causa mal espalhando esse tipo de merda. Você estava falando que atrai a pessoa ruim. É. Até o cara que está com esse sentimento. O moleque. Cara. Tem muito idiota na internet. A maioria é de idiota. Na internet e na vida. Tipo. Qualquer círculo que você for. A maioria vai ser de idiota. Quando tu fala essas merda aqui. Tem um monte de idiota que se identifica. Tá ligado? Exatamente. Como os milhares. Como os milhões de inscritos do Flow. Também se enquadra nesse perfil aí. Com todo. Não estou generalizando né. Mas aí. Você foi falar da galera que fala bobagem. O seu sócio falou bobagem. E você estava do lado. E não falou nada. Tá aí. Fica aqui. É. Não. Não só vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Vou defender esses caras até a morte. Porque eles estão falando da mesma. Porque eles me representam. Tá ligado? E imagina. Mas o conteúdo não é só isso. Não. Mas é que isso aí amplifica a merda. De um jeito. Mas o conteúdo também é isso. Deixa eu ver aqui um outro. Eu pego um pedacinho aqui. Aqui ó. Deixa eu ver. Vamos lá. Prenda esse moleque. Que fui eu. Que existe. Mas você está atraindo e está reforçando esse sentimento dele. Eu não sei se isso é bom. Isso gera uma comunidade de merda. Tá ligado? Que vai fazer o que vocês quiserem. Tá ligado? E assim. Às vezes até sem vocês quererem. Até. Tá ligado? Ah. Queria. Só dar um jab aqui. Aconteceu comigo esses dias aí. Viu como é que é a hipocrisia? Hipocrisia é isso. Cagar a regra na falha dos outros é lindo, né? Só que aí se passou quase um ano e pouco, dois anos, sei o que seja, e aí o teu sócio, teu parceiro, falou uma coisa tão ruim quanto e você não falou nada. Agora tu vai, tu teve que gastar uma grana que talvez, beleza, você, o Igor 3K tem grana? Tem grana, tem dinheiro. Só que é um dinheiro que talvez você não esperava gastar. É que nem a gente, por exemplo, você tem um carro, você tem uma moto, aí tu tá dando com o carro e com a moto, e aí o pneu fura. Já vou eu, tenho que gastar uma grana que eu não esperava, que acontece, só que eu tive que gastar. É a mesma coisa que aconteceu com o Igor agora. Teve que gastar uma grana que não deve ter sido pouca, acho que foi muito dinheiro, pra ressarcir o... Ressarcir, né, modo de dizer, o monarque, né? Pra pegar essa, pra comprar essa parte dele do flow. Isso que aconteceu, eu vou já finalizar o... Eu vou fazer a conclusão, eu vou primeiro fazer a conclusão e depois eu vou finalizar o vídeo com uma alusão que eu vou fazer. Então, é isso. O monarque, muito arrogante, né, muito arrogante. Mostrei aqui um trecho de um outro vídeo dele aí sendo muito arrogante. Essa arrogância dele levou ele lá pra cima, com nome, com dinheiro, fazendo parte de um dos maiores programas aí do YouTube, um dos maiores podcasts do YouTube. Só que essa mesma arrogância, essa coisa dele, a arrogância de poder, de achar que pode falar o que pensa, ter liberdade de expressão, ok, mas tem coisas que realmente não tem como, não dá. As pessoas têm que entender isso. E liberdade, ah, eu comprei aqui um espaço, eu investi num podcast, então eu posso falar o que quiser. Eu sou meu próprio patrão. Não é seu próprio patrão, não. Porque você faz conteúdo pra uma plataforma chamada YouTube e você tem patrocinadores que investem uma grana pra expor a marca. Então, não é bem assim, não, tá bom? Não é bem assim essa liberdade toda. Se inflou tanto com liberdade, liberdade, ah, eu defendo a liberdade de falar, tá aí. Agora você foi desligado do próprio projeto, vai saber como você vai se reerguer, porque vai demorar um pouco. Hoje, o nome monarca é um dos nomes mais, assim, odiados e com razão, né? Você mesmo. E é engraçado que na vida, você mesmo que se prejudicou, né? Não foi ninguém que te prejudicou, você mesmo que se prejudicou. Que coisa, né? Como a vida... Cara, como a vida é impressionante. Como a vida... Olha, as voltas que o mundo dá é uma coisa fascinante. Bom, então eu vou passar os recados. Primeiro eu vou falar, perguntar pra vocês. E vocês? O que vocês acham disso? Sobre arrogância, sobre humildade? Deixem aí nos comentários. Vocês comentaram bastante no outro vídeo. Eu agradeço demais, tá bom? E agora vou falar dos canais parceiros. E seguindo eu vou deixar uma alusão. Vou fazer um... Aqui um... Associar uma coisa sobre isso do monarca. Bom, então se inscreva no nosso canal, o canal do Stanislau, tá? Tem também lá no Spotify. Eu tô devendo. Eu vou fazer um novo episódio lá no Spotify, que é o podcast raiz, só com áudio. Tem as lives da Twitch, tá bom? Nessa quinta-feira vai ter a live do The King of Fighters 95. A gente tá fazendo aí um aquecimento. Porque semana que vem já vem o novo The King of Fighters 15. E você vai acompanhar lá na Twitch. Twitch.tv.br Stanislau. Os nossos queridos canais parceiros. O canal do Luciano Lecciari, que é o maior e melhor canal de curiosidades do YouTube. Eu falo e a garante-o, tá? E o Rock Bomb Show, que é o canal falando de séries, filmes, games, música. Com o nosso querido amigo Guilherme Zerlinski, do Rock Bomb Show, beleza? Então, pra finalizar, isso que aconteceu com o Monark, a gente pode imaginar uma situação assim. Quando a gente... Imagina assim que você pegou um carro, você tem carro, e você tá dirigindo, você tá dirigindo numa velocidade muito grande, tá pisando no acelerador, tá, 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 tá. Aí você tenta frear, ou perde o controle, e bate, sofre um acidente, e se ferra todo. Ferra o carro, ferra a tua saúde, se ferra todo. Foi o que aconteceu com o Monark. O Monark, ele tinha um grande veículo. Ele tinha um grande veículo. A liberdade que ele tinha era a velocidade, ele pisava no acelerador, e ele ia, 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 ia. Essa liberdade que ele tinha, né, de ir, 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 voo, 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 voo. Só que foi tanto, foi tanto, foi tanto que... bateu forte. É o que aconteceu. Tamo junto. Tamo junto.